Morreu vítima de doença prolongada no passado dia 18 de janeiro na Namíbia. O jornalista que esteve nas redações da Rádio LAC, TV Zimbo e também do canal Zap Viva é lembrado pelos seus colegas como um grande profissional. É uma pena que o Gil, com projetos tão grandes que ele tinha, acabar como acabou. Tenho poucas palavras para o Gil. Só deve... perdemos um grande profissional. E o Gil fazia tudo. O Gil fazia tudo. Já estava a realizar, não é? O Gil era redator, repórter, mas já estava a realizar. Há menos de dois meses que o Gil acabou de fazer uma entrevista de um projeto que ele tinha, que estava a produzir um documentário com a sociedade civil. José Cunde foi colega de Gil Benga no canal Zap Viva e recorda que há algumas semanas ainda gravou a última aula de jornalismo dada por Gil. Foi difícil porque eu também fui a última pessoa que gravou uma aula do Gil. O Gil esteve num projeto que eu tenho de jornalismo, uma oficina de jornalismo, e nós combinamos para esse ano ele continuar lá a formar as pessoas. Os meninos estão lá na oficina. E por acaso ele pediu-me e eu também fiz questão de gravar. Então eu tenho a última entrevista do Gil, ou a última aula dele. A ideia era começarmos no início desse ano ele como professor lá na nossa oficina sublime, da Rádio Sublime. E foi muito pesado ter que ouvir alguém com quem planifiquei o início do ano, estar aqui nesse cemitério para acompanhar, digamos assim, até a última morada terrena. Já Ernesto Gouveia, colega e amigo, o lembra como um homem multifacetado e que tinha em carteira inúmeros projetos ainda por desenvolver. Claramente, dos mais rigorosos, dos mais verticais, e sobretudo como pessoa, acabou por não colocar a sua dignidade à venda. E todos nós que estivemos próximos do Gil, enquanto ser humano, enquanto uma pessoa que convivia no nosso meio e nós no meio dele, sabíamos dessa sua característica. Daí que temos somente a lamentar, partindo do princípio, que ele olhando para as valências que tem enquanto profissional, estava logo a concluir um projeto radiofônico muito interessante, com um pendor muito claro para a formação. E hoje vemos este projeto a morrer com ele próprio e daqui para frente não sabemos o que vai ser desta grande iniciativa que eu tinha. E eu muito particularmente acompanhei. Por sua vez, Osvaldo Benga lamenta também a morte do seu irmão mais velho e lembra Gil Benga como um irmão prestativo e exemplar. Como irmão boa pessoa, eu vivei muito tempo com ele, com meus 16 anos, quando saio do casqueiro para ficar com ele lá no Macoluz, sempre mencionou-me qual caminho devo seguir, que era a escola. Fui só bebendo daquilo que ele também como jornalista era, já nas suas pegadas. Em vida, Gil Benga exerceu também as funções de bancário e foi gerente numa fábrica situada na Zona Econômica Especial Luandi Bengo. Morreu aos 50 anos de idade.